Foi por volta das 19h desta quinta-feira que começou oficialmente a sétima EFAISLO, uma realização da Associação Empresarial de São Lourenço do Oeste, a CISLO, com promoção do governo municipal e apoio da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL. Márcia Raiflinger assumiu a presidência da CISLO e comenta o grande desafio de promover a feira. Uma grande feira. Começamos agora com desafio, assumindo agora a nossa entidade, e começamos com o desafio dessa grandiosa feira. Estamos bem felizes com o evento, estamos com mais de 110 estandes, faltou em média 50 estandes para nós realizar a feira, mais expositores queriam, então vamos nos preparar para daqui a dois anos, que vai ser mais grandiosa ainda. Em 2022, a feira movimentou mais de 50 milhões de reais em negócios e registrou público superior a 80 mil pessoas. A realização da sétima EFAISLO cria boas expectativas para o empresário que investiu e vem expor os seus produtos aqui na feira. O volume de negócios também espera se aumentar agora para 2024. A oportunidade do comércio lorenciano e da região expor os seus empreendimentos, e há dois anos atrás, como você mencionou, foi movimentado mais de 50 milhões. A expectativa para esse ano é que dobre esse valor, então a gente fica muito feliz, porque movimenta o nosso município, a nossa região, e todos têm a oportunidade de demonstrar essas empresas. Prefeito Lourenciano Agostinho Menegate comemora mais uma edição da EFAISLO. Agora foi dada a abertura oficial, então você está vendo o público chegando e chegando em grande número. Está aberta a sétima EFAISLO, graças a Deus, com tempo bom, a nossa comunidade comparecendo. Estou muito contente, cara. Eu estou hoje o cara mais feliz de São Lourenço do Oeste e sou eu, porque todas as coisas estão acontecendo da melhor forma possível. Oficialmente fizemos a abertura da nossa EFAISLO. Como a gente já falou, sensação de dever cumprido, de todo o trabalho que foi realizado. E o agradecimento especial a toda a Comissão Central Organizadora, a Prefeitura Municipal, que nos apoiou na realização dessa feira, e principalmente aos expositores, que a gente faz essa feira para os expositores, para esses empresários que vieram e acreditaram na nossa feira e estão investindo. Então, para essa feira ficar bonita e para fazerem bons negócios aqui. O primeiro dia de feira já foi considerado um grande sucesso pelos organizadores. Assim que liberado os portões, muita gente pôde conferir de perto as tendências de mercado nos mais de 100 expositores, além de auditório para palestras. A Praça de Alimentação é animada por uma banda. Música